MC Daniel com ciúmes da Melmaia ameaçou o Boca de 09. Sua hora vai chegar, Boquinha. Relaxa, sua hora vai chegar. Sua hora vai chegar o quê, o cara é meu parceiro? Eu tava perdido, quando ela tava sorteira aí do mundo, agora quando tá com o meu parceiro, é rapidinho pra eu... E o concorrente. Mano que eu já vi vários, mano, tomar cabeçada aí, facada por menos, hein? Tomar cuidado, hein, rapaziada? O meu aluco é sinistro, hein? Não era demais, não era demais. Você não precisa nem saber, tio. Nem saber, tio. Só vai acontecer, falou, tio? Não vai acontecer, tio. Aí a gente é uma sorte. Aí a gente é uma sorte. É só oito daqui... Toma, já. Caloca, tio, fez uma doquinha na cabeça, tio. Tá danizado, meu.